Oi carinha, hoje eu estou aqui gravando um vídeo, que é o meu primeiro, hoje eu vou chamar o meu irmão pra gravar comigo, se ele estiver online. Ok, ele está online. Você está reclamando pra ele, que é que eu estou cuidando de você? Não, eu sempre falo, eu sempre falo de nada. Você é muito arrogante, muito ignorante. Isso, isso. Então, a partir de amanhã ele vem cuidar de você. Sabe o que ela falou pra mim, Cideta? Eu fico muito sério. Você falou assim pra ela, que era pra ela se conformar, que ela está cega, que é a culpa dela. Eu falei isso pra você? A partir de amanhã eu não venho mais cuidar de você, tá? A partir de amanhã eu não venho mais cuidar de você, tá? Não venho, não venho. Não venho mais cuidar de você. Ela está com a pressão alta, tá bom? Não venho mais cuidar de você. Tá bom, ela está com a pressão alta, tá bom? Não venho mais cuidar de você. A realidade é essa, o nervo óptico não volta, ela tem que se conformar a gente que é. Não precisa de tratar ela assim, coitada. Eu não estou tratando ela assim. Não precisa de tratar ela assim, não, coitada. Coitada, não precisa de fazer isso. Coitada por quê? Coitada por quê? Porque não é você que está ali na situação dela. Coitada por quê? O doutor falou pra eu parar de ter ela como coitada. O doutor falou pra eu parar de ter ela como coitada. O doutor falou pra eu parar de ter ela como coitada. O doutor falou pra eu parar de ter ela como coitada. Eu sou arrogante com você? Eu não, mas se pra você não tá bom, a partir da manhã você vai ter cuidado com você. Ela está com a pressão alta, você ainda está gritando com ela. Ela não tem picar John Lerson. A partir de amanhã não tem que cuidar de você. Eu sou arrogante pra você. Ela não tem pressão alta. Para de deixar ela nervosa. Onde pegar suas coisas então? Pode ir que eu fique luando. Pode ir. A parte de amanhã não temdenado com ele. Ou fosse eu não sou arrogante. pra você, gente, tá bom? Tá? Então fica aí com ele. Fica aí com ele. Não, eu não tô entendendo. Foi você que falou. Acabou de falar que ele falou. Você falou pra ele que eu sou arrogante com você. Você é arrogante. Então, a partir de hoje eu não cuido mais. Só que eu vou esperar o pai chegar e o Pedro e o Ivo chegar pra gente resolver essa situação. É que a hora que o pai e o Pedro e o Ivo chegar. Tá? A hora que o pai e o Pedro e o Ivo chegar. Tá bom. Agora deixa ela se acalmar. Deixa ela se acalmar. Vou fazer ela passar uma nervosa. Minha prancha era eu tenho duas. Uma é de anjo. Agora eu tenho mais uma aqui. Que é tipo... Tá gravando isso da briga. Um lácarim burro. Eu já tô com um brinado. Vou achar lá... Dois. Eita! Porra! Eita! Porra, que arma que ela lê aqui nas suas costas? É a fama. Caiu um cara bem aqui, mano. Ele tá tirando, não sei. Ainda não. Tá assim, ó. É 195 de vida. Ele caiu ali naquela casa, mano. Já vem a melhor forma, só. Que merda aí, meu irmão. Olha ele ali, ó. O safário correu, ó. O safário correu, ó. O roxão, né? Deitei. Eita. Toma. Matou. Matei. Pega a bala, se tiver a bala Olha uma coisa ali na frente Você está me vendo? Não Eu estou vendo aí, estou olhando aqui e virando aí Você não está vendo Você estiver me hackeando Mano, eu vou lá com o meu amigo Foi eu que peguei Fabrício Você está aqui Não, você não viu a hora que eu fui aí, ô seu cego Mamãe, mas eu não sei como do lado começou Olha a minha mãe Está com o MP40, né? Tem Tem? Ele está onde? O que é esse? Como? Manu Sabe o que você faz? Fica pulando e fica atirando Pule a tira, pule a tira Tá bom, valeu pela dica Eu estou com a panela, né? Caramba, mano Deixa eu me curar aqui rápido Cadê os corno, mãe? Abra aqui Não, não, não Para, para, para Mãe Que mãe? Mãe, deixa eu, por favor Você vai fazer eu morrer Eu quase estou com o meu colete Para Para, João Não, eu estou fazendo isso para você Não, eu quero terminar Agora vou me dar o meu chato Agora vou me dar o meu chato Eu tenho que Terminar só Sai daí, o bagulho vai ficar verde Você vai morrer Não vai Não vou, não O negócio vai ficar verde Você vai começar Cadê o cara Vem Ai, bonitão Ah, ganhei um like Estou em cima No seu corno Não, eu vou dar a cara aí Isso, parabéns Parabéns para você Não sei lá, que eu morro Você conseguiu mesmo? Não sei lá, que eu morro Não sei lá, que eu morro Morreu, eu morro Não sei lá Não sei lá Não sei lá, que eu morro Você está me espiando Como você está me espiando? Desculpa, galera Você está vendo? Você está falando Você está falando Um hacker Você é um hacker mesmo Mano, eu Você está me empiando ali Você está me empiando ali Você está me empiando ali Eu vou começar